de uma videira com outra videira e nasceu a terceira videira. Então isso na planta foi hibridada. A palavra hibridado é quando duas coisas se juntam e nasce uma terceira coisa diferente, com a mão humana. Então você pega hoje carro a gasolina, que tem um motor alto, que é o topo flex, você vê que eles falam carro com motor hibridado. É um motor de usadores de combustível diferente. Então por que usa dois combustíveis? Porque o engenheiro de mecânica fez com que no motor usasse dois combustíveis. Então ele chama o motor híbrido, misturou duas coisas diferentes. Então existe uma planta que foi hibridada pelo botânico, que era novo, que ele era feito. Então, como eu lembro de um livro de uva há muito tempo, de um moleque e tal, eu uns 15 minutos para cá, eu não tinha na minha coleção de uva essa planta. Eu não tinha. E vim procurando quem tinha, quem não tinha, eu não achava. Como eu sabia que na coleção do governo de São Paulo, ela estava lá, lá em Jundiaí, onde eu vou há quase 40 anos, quando, como eu vou sempre lá, já tinha um indivíduo que essa planta que eles tinham lá na coleção, a planta-mãe, perdeu-se. Ela morreu. Isso uns 20 anos atrás. Mas como vocês perderam a planta-mãe, da Campos da Paz, que foi criada aqui em São Paulo, e vocês eram o guardião dessa planta? Falei para os meus amigos, o pesquisador. Apareceu, Sérgio. Perderam a planta. Eu não me conformei. Falei, mas não é possível. Perderam justo na Campos da Paz, a primeira criada no Brasil. Falei, mas não é possível. Estou procurando, 2015, 18, 20 anos. Perguntando, perguntando. Eu sabia que era o 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 que era. Isso não é possível. Um dia tem que aparecer uma planta. E fiquei insistindo, insistindo, que não apareceu. Em 2008, como é que interessa as pessoas? Todo ano eu vou algumas vezes na fazenda do governo de Jundiaí. Isso é uma aparição grande de uva. Já acompanhei o trabalho deles lá desse. Em 1977, estou direto lá. E andando na coleção da videira, como eu sempre ando por ali na fazenda do governo, com os técnicos de uva, eu estava andando assim, normal, em 2008, mês de julho, que eu vou buscar os galhos de uva da coleção deles, para fazer linhas mudas. Tem uma caixa d'água lá, onde tem a plantação da uva, tem uma caixa d'água com 8 metros de altura, com 50 anos de hoje. E estou andando por ali nos técnicos de uva, tem uma torneira, tem uma caixa d'água alta, que joga água para a plantação de uva lá para baixo. Tem uma torneira assim, então estávamos 15 metros longe, estávamos andando no meio do pagueiral, que eles estavam codando, tudo pelado à vireira, as folhas caem. E estávamos andando, estávamos andando, batuou o olho assim do nada, perto do pé da torneira, da caixa d'água do nada, e chamou a atenção, um galho no chão, grosso, forte, andando no chão, subiu na parede da caixa d'água, ficou meio estranho, e chamou a atenção, aquele galho. Como eu vou muito lá, eu perguntei para o Nelson, que faleceu agora, trabalhou 42 anos na fazenda, esse Nelson, é um barco enxertador, técnico na agricultura, e o Nelson sempre me atendia, quando eu vou lá 35, 40 anos, o Nelson sempre me atendia. E eu também, eu me falei, cadê aí Nelson, tinha vez um galho no chão, agarrado no pé da parede, lá na caixa d'água, já pedi aquilo ali, que me chamou a atenção. Eu cheguei lá perto, vi uma tombada no chão, uma planta no chão, agarrada na parede, e eu falei, Nelson, o que é que é essa planta? Estou vendo ela tão diferente, tipo do galho, o galho deve ser diferente, quando ela cresce, o galho tem uma cor muito bonita, e eu não conhecia aquela cor daquele galho, na minha coleção, eu nunca vi nada parecido. Eu falei, Nelson, que estranho, que planta é essa, eu não conheço a planta? Ele falou, fez assim, ah, essa é a que eu fui da paz, e ele saiu, eu fui atrás dele, e falei, eu vim cá me ver, o que? Aquela que eu fui da paz, o que eu fui da paz, eu falei, eu venho aqui, há 30 e tantos anos, vim tantos anos para cá, perguntando se vocês tinham aqui na coleção, o que o pessoal falou, parece que vocês perderam a Câmara da paz? Não, perdeu a rua toda, mas aquela planta bebe, para o carro de casa, puxei de cabeça, né, eu sou de certeza, Sérgio, eu vim com aquela 40 anos atrás, ela se vede, eu sei, eu falei, eu tenho um mapa guardado, no nosso barracão velho, está fazendo, está na minha cabeça, eu tenho um mapa lá de 172, você tem um mapa de identificação? Tem, não vou tirar dúvidas, ele foi no barracão dele, um lugar de cartouro e tal, pegou uma pasta velha, tudo amarelado, ele falou, está aqui, esse documento é o que fiz 40 anos atrás, olha só, isso é que eu vou usar para o popular, porque ali, quando marca as quadras da rua, tem número de rua, número de plantas, é tudo identificado, e no mapa dele, estava a identificação, de toda a quadra, de 40 anos atrás, a caixa d'água, que ela tem a transição, a federal, e no pé da caixa d'água, que era o lugar alto, era a primeira fineira da Campos da Paz, e lá está o desenho, a caixa d'água, e uma ruim que iria, dez plantas do Campos da Paz, e esse pé, estava rente de caixa d'água, justamente pela linha, do plantio da Campos da Paz, você está entendendo o que eu estou falando? E quando eu tive a certeza, que era o Campos da Paz, que o Nelson me falou que era, um ano depois ele faleceu, ele me deu uma muda nela, um galho, porque essa é um tipo de videira, que não é necessário, enxertar ela para fazer muda, se pegar o galho dela mesmo, e plantar no chão, chama plantio direto, pé prédico, ela é um tipo de videira, que se plantar o galho dela, direto no chão, ela vai bem, ela foi muito bem, ela não precisa ser enxertada, tem um...